Olá, Sr. Manuel, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Sr. Manuel, uma curiosidade, agora com a internet já não é preciso enviar bilhetes postais? Não, não, não. De Portugal, para não? Não, não, não. Até diga-me lá o que é que me quer contar. Não quero contar nada, simplesmente eu fui, ou melhor, foi bigarizado por um, como é que eu vou dizer um que se faz jogar mais que os outros, porque tem 30 anos de carreira, não quer dizer que vai passar por cima de alguém. Eu não conhecia esse senhor, ele tem tanto de 30 anos de carreira que eu não conheço lado nenhum. Foi uma vez ele que veio cá pedir trabalho... Mas quem está a falar de quem? Estamos a falar do Luís Manuel. Portanto, esse senhor, nem abordar sabe, para já nem se sabe vender, teve uma das vezes, talvez entrasse mal nesse dia, depois, mais tarde, foi-me pedido para o meterem cá por outras pessoas, eu disse, não, ele tem agora que me pedi desculpa pela ofensa que deu para comigo, e ela depois ligou-me então via telefone, tentou-me, para dizer, eu esqueci a situação, tentou-me vender um espetáculo em que eu achei até um preço acessível, visto que trazia DJ, duas bailarinas e o espetáculo dele, foi-me falado num valor de 600 francos, em que eu disse que não é muito caro, é verdade, mas eu tenho cá um grande artista na sexta-feira, e o que seria no dia, portanto, no dia 2, e ele queria o espetáculo porque ele fazia jeito, porque ele já tinha marcado em um sítio a sexta e sábado, e queria que ele desse trabalho no domingo. Portanto, e eu disse a ele que não poderia ser, porque na casa, trabalhando banhar a sexta ao domingo, não trabalha, e ele disse-me a minha, através via telefónica, que se não havia qualquer problema, se eu não tivesse ninguém, que eu que não pagava o espetáculo. Se a casa tivesse a meio, eu pagaria metade, se a casa em excesso, eu pagaria na totalidade. E eu então aceitei a palavra dele, foi ele que me transmitiu via telefónica. Com isso não podemos nem provar nada. O que acontece, que depois desse tipo de conversa, de ficarmos esclarecidos para ele ficar a trabalhar, aceitar a proposta do Luís Manuel, um indivíduo com 30 anos de carreira, a ter que se baixar nessa barmoesa, onde é que ele já está, a que caminho ele já vai, para estar ele a vender e a baixar-se. Portanto, ele não se pode esquecer, depende também das comunidades portuguesas fora do país, dos artistas em Portugal, sobrevivem. Não é só com o espetáculo que eles estão a fazer no verão. Eles sobrevivem à custa e por todos nós. Portanto, ele tentou degradar a minha imagem, mas com isso conseguiu, foi, degradar a imagem dele. Eu nunca me defendia a essa situação, que para lá vamos, bom se aperceber do que, na verdade, aconteceu. Neles, via telefónica, ele falou-me num restaurante em Paulo Barzim, que é um restaurante do meu irmão, que chama-se a Gruta do Fado, em que eu vou lá fazer alguns espetáculos, e ele disse-me também se gostaria de lá ir trabalhar. Ele disse, olha, a casa é muito pequeninha, aquilo não dá para pagar, porque aqui só leva 20 e poucos lugares embaixo, mais 50 em cima, e as pessoas vão lá só a tipo de amizade. Ele disse também que o fazia, que não me levava dinheiro nenhum, só dava-lhe algum, para ele dar às bailarinas. Eu aceitei, ele disse-me que era o valor de 150 euros, eu aceitei, disse, peraí, se o meu irmão não puder pagar, eu vou pagar, é a vida que o meu irmão pode pagar, e pagou. Só quero dizer que nos cartazes não tinha bailarinas, eu fiz a pergunta sobre as bailarinas, há testemunhas disso, e ele, lá, esta casa não tem espaço para as bailarinas, é verdade, a casa é muito pequenininha para levar as bailarinas, mas também no cartaz não está para levar as bailarinas, também é verdade, mas o contrato foi com bailarinas. Pensando eu, deduzendo, que as bailarinas, como ele não tem bailarinas certas, possivelmente por algumas coisas que há nós, aquilo não vem ao caso, problemas já com ele, internos, como não tem bailarinas certas, eu entendi para no cartaz não apresentar uma coisa e depois trazer a outra, foi o que ele pediu. Já lá em Portugal foi muito arrogante, às perguntas entrou-me um bocadinho de jangue, eu fiquei um bocadinho ofendido, já com a arrogância dele, eu perguntei se ele trazia micro, que é o normal para fazer excecção, e ele disse onde é que está escrito que eu tenho que trazer micro? Foi muito grosseiro, na abordagem para comigo, já em Portugal, como fez aqui, e eu tentei por doá-lo, mas o homem continua, esse senhor continua com a agressividade e é um antibacter, é bruto a falar, e ele tem que saber, que na parte comercial nós temos que humildar, ele tem que ser humilde para conseguir vencer na vida, que é assim que eu tenho que fazer para com os meus clientes, seja para aquilo quem for, portanto, só quer dizer que eu fiquei a cismar, como não tinha as bailarinas, depois na se puja, ah, não vai bailarinas para lá de nenhum, senão eu tinha que pedir mais dinheiro, então podia mais dinheiro, não podia 600 brancos, podia mais, e eu já lhe dizia, senhor não, ele podia 600 brancos, mas tirou as bailarinas, portanto, eu sinto-me vigarizado por esse senhor, assim é que se pode chamar a senhora, que ele foi um canalha, ele veio tentar vigarizar-me a mim, como anda aqui a tentar vigarizar toda a comunidade portuguesa na Suíça, e não só, porque ele também acha que vai para outros países, mas isso, eu tenho que defender a minha tese, só foi anulado o espetáculo, que não era para ser anulado, só foi anulado o espetáculo, porque esse senhor veio publicar no Facebook, casa cheia, onde ele recebeu um grande espetáculo, casa lotada, por ter lá o Luís Manuel, caso que isso é mentira, a casa nesse dia jogava o Porto em Braga, não sei se era com o Braga, porque eu não gosto do Porto, não sabe, sei que havia um jogo do Porto nessa noite, e a casa foi anulado algumas mesas, porque muita gente não sabia que dava futebol esse dia, portanto, a casa se tivesse 30 pessoas, era muito, e a casa tem capacidade para levar 90 e não 30, portanto, não é casa cheia, e o outro um aí, eu senti-me mais ofendido, foi quando eu lhe disse, mandei-lhe uma mensagem a dizer-lhe, estas palavras estão gravadas, isso eu tenho provas disso, o espetáculo de dia 4 fica anulado por falta de trabalho, não tinha reservas para esse fim, já nós tínhamos esse acordo. Portanto, não tinha reservas, também não podia pagar a isso? Exatamente, e ele sabia disso, mas eu mandei-lhe isso e disse-lhe, a partir, como é que sabem perfeitamente, vocês aqui sabem, o meu ganho a polo aqui é 6, sábados e domingos, e está lá escrito, para, caso de dúvida, me ligar dia segunda-feira, a partir de segunda-feira. Sr. Carreira, Sr. Carreira, peço desculpa. Não, não, tenho a palavra. Eu preciso saber aqui uma coisa, como repórter, o Luís Manoela tinha uma vinda cá nesse dia, certo? Sim. Mas quem é que tirou o bilhete do avião? Ele, se ele já tinha tudo comprado, e ela precisava de ocupar esse dia, não tinha para onde ir. Mas nesse caso, ele também fica prejudicado tendo um bilhete do avião pago, e não tendo, você não lhe pagava o bilhete do avião? Ele pagava até o espetáculo, que eu disse para comunicar comigo. Eu, quando anulo, há testemunhas disso, os próprios artistas ligaram para ele, pessoas que trabalham para mim, e eu não queria, ele teria que ligar comigo, e se me dissesse que eu teria que lhe pagar o espetáculo, eu pagava-lhe. Portanto, você anulou o espetáculo e pagava-lhe igual. Exatamente. Só quer dizer que ele... O cachê e o avião. Exatamente. As viagens, mas as viagens eu já tinha tirado, porque ele tinha dois espetáculos, que era sexta e sábado. O domingo, ele vinha para mim, tanto é que ele veio trabalhar na mesma, que ele não tinha prejuízo nenhum. O senhor Carneiro... E não anulei com 8 dias, anulei com 10 dias. O senhor Carneiro, portanto, é assim, eu conheço os dois, conheço o senhor Manoel, conheço o Luís Manoel. Aquilo que eu lhe quero perguntar é que o Luís Manoel, portanto, com essa anulação, no caso de ter o entendimento consigo, ele ia receber o cachê dele. Como é que você prova que lhe pagava? É muito simples, se ele viesse falar comigo, ele é que fez, tentou, sei lá, por a via do Facebook, isso foi uma maior estupidez, esse senhor não é homem nenhum, porque eu lhe escrevi lá, segunda-feira, para me ligar, caso de ouvir na segunda-feira, o homem dizia-me, olha, o senhor, então o senhor vai ter que me pagar, e eu pagava, nem que fosse metade, que era aquilo que a gente... Bem, o Luís Manoel procedeu mal a usar a rede social para aqueles que ficam e para denegrir também uma casa. Não, ele tentou denegrir, mas ele só denegrir, porque eu não vivo de espetáculo, eu vivo da comida. Acabou por cair o custo na boca, claro. Exatamente. Embora que, pronto, eu acho que no lugar do Luís Manoel, eu deveria ter conversado consigo, pessoalmente, que entre vocês, que entre vocês, e não tinha que vir para a via. E tinha-me que saber, e tinha-me que me perguntar o porquê que eu anulei, que lá vim explicar por falta de trabalho, por falta de trabalho, e ele sabia, quando falou comigo, que eu tinha-lhe explicado que não havia trabalho, não tinha ninguém... E você alguma vez disse que lhe pagava o cachê na mesma? Não. Se eu lhe mandei mensagem para ele me ligar na segunda, e ele fiz aquele reclame todo na sexta-feira. Uma sexta-feira, que de sexta ao dia 4, porque o espetáculo era para um domingo, de sexta até o domingo do dia 4, e são 10 dias, e ele explicou logo ao lado para o empresário e o dom Manuel, e isso, todos os artistas que trabalham, ou melhor, que vêm à Suíça e que trabalham com o dom Manuel, sabem perfeitamente que isso, isso é pura mentira. Aquilo que ele disse é o melhor. Sabem comigo nunca ficaram mal. Mas, o dom Manuel, nós sabemos perfeitamente, conhecemos o bem, que é uma pessoa séria, honesta... Não tem problema. Eu prefiro ser prejudicado que prejudicar alguém. Agora, ele deveria ver a comunicar comigo. Dizendo ao cardeiro, porque é que você anulou o espetáculo, ou por isso você dá uma ordem para ajuda, eu dava-lhe, eu não preciso do prejuízo dele. Até agora, o Luís Manoel acusou algum arrependimento, não? Não, não, ele tentou, eu até agora estive calado, eu até agora estive calado, deixei a ver até onde é que ele conseguia, tanto é que na outra vez veio uma reportagem, porque foi ele que fez o estresse, ninguém lhe provocou o estresse, a descansar na praia, além do sol, para desfazer o estresse. Isso é um problema dele, e ele é que arranjou o estresse. Sr. Manoel, você, depois desta entrevista impulsiva, digamos, crítica, crítica mesmo, o que é que você vai achar da opinião do Luís Manoel quanto a isto? O que é que isso é, por exemplo, é uma opinião... Mas de cada nada, consigo. Ele tentou, mas aquilo que ele fez contra mim é estar a ser contra ele, porque eu não sou artista, eu não canto, sou bem de comida. Diga-me uma coisa, se ele voltar a contactar consigo, você mete outra vez aqui a cantar? É um que o sítio, é claro que sim, se ele falar comigo, não está fora de hipótese, ele vem a voltar a vir trabalhar comigo. Mesmo depois desta crítica? Mesmo depois desta crítica, eu só tenho que ajudar, eu só tenho que ajudar, portanto, seja a nossa cultura portuguesa, que é isso que eu sou... Esta mensagem é para que o Luís Manoel pense que isto que lhe serve de dizer. Mas também que siga um tratamento psicológico, porque ele está mesmo com problemas psicológicos. O ter 30 anos de carreira não me diz nada, ele trata aquela cabecinha... Ele é um artista de televisão, não é? É um artista de televisão, e que tem sucesso lá com o Bilhete Postal e outras músicas. Ah, mas ele a mim nem com o Bilhete Postal, não tem hipótese. Tenho a ser humildar mais, quero lidar com a... porque ele depende de quem o ouve, tem que ser mais humilde, e mais homem, mais humilde e mais homem, e que faça um tratamento aquela cabeça com que ele está a precisar neste momento. Eu não tenho que dizer mais nada. Luís Manoel, isto é para ti, pá. Ouve-me bem, ouve-me bem. Com quem te meteste? Portanto, o Repórter X está a ser pago para esta entrevista. Sim, sim. Fica aqui bem citado. A responsabilidade aqui do Sr. Manoel Carneiro. Exatamente. Mais conhecido que o Dom Manuel, o empresário. Portanto, aqui dá a associação de Rappers Bill e Iona. Exatamente. Certo. Da sua responsabilidade. Da minha responsabilidade, bem ao que vier. E se fizer falta cara a cara, também estamos cara a cara, porque eu não lhe dou nada. Portanto, o Repórter X é isento desta reportagem. Exatamente. E a responsabilidade do Dom Manuel, aqui com presença de testemunhas. Testemunhas oculares, porque todos usam óculos. Ah, pois é. Portanto, se eu deixo um conselho ao Luís Manoel... Tenha muito cuidado, porque nós é que lhe damos o ser e o viver. Sem nós, ele não vive. O Luís Manoel deve contactar então aqui o Dom Manuel. Ele disse aqui claramente que terá alocar à Suíça, ao seu estabelecimento, sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Portanto, tem que dialogar e não tem que fazer uma publicação no Facebook para denegarir numa casa, que é isso que o Dom Manuel acabou de transmitir. Foi ele que o Dom Manuel acabou de transmitir. Pelo contrário. Pelo contrário. A missa lhe mereceu. Portanto, é que nesse dia até pessoas de família pediram amizade para lamentar-se da situação que estava a passar na comunicação. Portanto, você acha que o Luís Manoel, cantor, artista... Tem que fazer um tratamento ao cérebro. Deve-lhe um pedido de desculpas? Um pedido de desculpas. Um pedido eu não. Muitos pedidos de desculpas, porque ele já não foi a primeira ofensa. Ele já me veio a ofender desde que me decondo a do primeiro dia. E eu tentei, tentei a humildar, tentei entender a posição do homem. Agora, eu não sou é médico nem nenhum psicólogo. Sou um cliente para ele. Se lhe der o espetáculo, se tenho que lhe pagar, eu não deixo de ser um cliente. E ele viria a trabalhar para mim, é como se fosse um funcionário meu. Se eu lhe pago, é para trabalhar, não é para me criticar. E se ele não recebeu, foi porque não quis. Se ele não recebeu, foi porque não quis. Os espetáculos anulados por mim, eu assumo a responsabilidade e pago-os. Não devo nada a ninguém. Nenhum artista que veja esta reportagem pode dar o seu parecer. Se eu fiquei a dever, trabalhe ou não trabalhe, eu pago para qualquer artista. Nenhum artista fica sem recebente. O artista não tem culpa. Se tenho ou não tenho pessoas a assistir ao espetáculo, se é contratado, é pago. Se eu anulei, eu tenho que o pagar. Foi caso que ele não me abordou, que ele mandei-lhe uma mensagem a dizer para entrar em contato comigo. Eu dei a mensagem, entrou-me a Seixa, porque a Seixa sabe de mim que eu trabalho, bastante, não teria tempo a o atender. Mas a partir de segunda-feira podia-me ligar que eu resolvi o problema. Não era para mandar para o Facebook, porque ao final não deixou de ser uma chachada e ela perdeu qualidades. Você continua com a casa cheia, não é assim? É, continua com a casa cheia. Mas não é com ele. Não é com ele. É com o jogo de certinhos que eu trabalho. Sr. Manoela, até sempre. Até sempre, obrigado.